É homem surdo, presidente do Brasil não ter diploma Elas são surdas porque são velhas, vamos questionar tudo Carlos Alberto, você gosta de prazoca, prazoca Olá pessoal, tá começando mais um Podem Me Cancelar Um podcast que luta pela sua liberdade de expressão Velho, eu não acredito que ele roubou nosso podcast Deixa ele, mano, liberdade de expressão Mas que foi a piada? Eu não entendi Nem eu Sei não, velho, mas acho que ele tá rindo da tua cara, monarco E daí, mano, liberdade de expressão Seu amigo repetir esse bordão de liberdade de expressão é muito engraçado Fala pra ele parar, senão eu vou morrer Eu já falei, mas ele é mais surdo que a velha surda Mas então, mano, por que que você foi cancelado? Ah, eu não sei, eu nem falei nada demais, eu só disse que é um absurdo o presidente do Brasil não ter diploma Iiiiiiii Foi tão grave assim Ah, imagina Cuida bem desse teu banco, mano Vai precisar dele pra dormir Você não sabe que o único crime no país é falar mal do Lula, velho? Ah, é? Mas, pô, até outro dia era legal criticar o presidente É, mas isso era na época do Bozo Pois é, que saudade Eu queria tanto dar uma bitoca no nariz dele Não, eu tô falando do Bozo do presidente, não do palhaço na TV Ué, eu também Que brisa, mano O casal B é tio do Zap Carlos Alberto, me dá uma vaga no seu programa Você quer ser o quê? Uma das gostosas Por que você está rindo? Com óleo no corpo eu deixo qualquer um te nindo Sinto muito, mas eu não sei se eu posso fazer meu programa com vocês Como assim, mano? Vocês têm bordões muito previsíveis até pro meu gosto Entendi, mano Pode crer, mas discordo Mas tudo bem, mano Liberdade de expressão Que brisa Isso é mentira, velho A gente não usa bordões fáceis de humor pobre Ele está com inveja só porque não consegue mais ficar te nindo Eu não acredito Dedé Santana, eu adorava os trapalhões, cara Que nostálgico Mas então, mano Quando que você vai embora? Eu quero meu podcast de volta Ah, isso é moleza Na minha idade eu posso falar o que eu quiser Que as pessoas relevam Já, já esquecem e eu volto Sei lá, velho Acho que não vai rolar, hein? É, mano Parece que o povo do amor não pratica o perdão, mano É, só nos resta uma coisa O quê? Cantar A mesma farsa O mesmo bando Canceladores querendo o meu fim Tudo é igual Mas estou triste Porque eu nem sou um cara tão ruim assim Mas e agora, velho? Sem você, será que a praça vai acabar? Ah, eu acho que sim Ninguém vai me substituir assim tão facilmente Enlou! 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 Enlou!